Música Nós estamos em Ilha Cumprida, em São Paulo E nós vamos até uma das cidades do continente aqui Que faz... que tem a ilha como litoral Tem Iguape, que nós vamos atravessar a ponte agora Um pouco mais de 10 quilômetros Lá do Boqueirão, a ilha, passamos aqui por Iguape Estamos passando, né? A gente chega aqui na... na estrada Esse primeiro trecho aqui, saindo, né? Deixando Iguape pela SP222, sentido Cananeia É bem urbano, é uma rua mesmo aqui E tem de tudo, bastante casa, imércio Muitos ciclistas Muitos ciclistas Muitos ciclistas Obras Que na verdade à esquerda é o rio Ibeira de Iguape Então vai acompanhando o rio Mas é bem... bem urbano mesmo E aí Muitos ciclistas Muitos ciclistas Muitos ciclistas 47 quilômetros desde Iguape, a rotatória que nós pegamos ali em Iguape, esse trajeto pelo 322 está ótimo, assim, a estrada está muito boa, asfalto, a sinalização, o asfalto não é novo, mas ele está muito bom, não tem buraco, a sinalização é nova, faixas, atualizada, tem textura nas curvas, a sinalização, então está muito boa, dá para vir aqui tranquilo nesse teixo aqui. E aí